Aioio, tenha pena de mim, meu senhor do bom fim, pode em té se zangar. E se ele um dia souber que você é quem é, o ioiô de Aia. Oh, beleza. Que delícia. Fábio, já sentiu o que vai ser aqui hoje, né? Estou aqui com a ioiô, essa pessoa linda, querida, simpática, uma empreendedora, uma mulher com uma história de vida maravilhosa, que ela mais do que ninguém vai dizer. Quem é ioiô? Quem é ioiô? Vamos descobrir? Vamos. Vamos lá. O que você faz, ioiôô? Da onde surgiu você? Você é de Deus, claro, divino. Nossa, que delícia. Pô, vocês não sabem, amigas, o que é isso. Essa pessoa, querida que ela é, vai contar agora. O que você faz? Por onde você anda? É. Como que eu não te vi antes? Cadê você? Ah, tô na pena, hein? Ah. Conta aí. Não quero atrapalhar teu trabalho. Pode ir. Pode ir. Vai trabalhando aí que nós vamos conversando. Então, vamos lá. Opa, frutinha. 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 Isso. Vou espetar uma aqui. Que é bom pra saúde. Frutinha. Que delícia. Esse trabalho da ioiô, das frutas congeladas, é porque eu pensei muito na saúde de criança e dos adultos também. Por causa dos refrigerantes, essas coisas todas. Esse daqui não. As crianças podem chegar da escola e elas mesmas bater. Por quê? Porque são todas dosadas pra um copo de suco. Me conta como é que é isso. Então, aqui, a ioiô vai colocar uma quantia certa pra um suco de, um copo de 350 ml. Tá? Então, eu faço tudo quanto é tipo de fruta. Tá. Fruta pura. E faço a polpa. Ah, tá. Faço polpa também. Então, isso aí você vai congelar esses cubinhos de frutas. Sim. Mas também você já tem a polpa. Também tenho polpa. Aí a polpa eu bato no liquidificador, pra poder ela se tornar polpa congelada. Você vai me mostrando tudo, vai falando. Essa aqui é assim, ó. Então, vem aqui assim, né. Aí eu venho. E vai me contando como é que... Olha só. Tá vendo? Olha aqui, ó. Você trabalha sozinha? É, eu trabalho eu e Deus. Ha, ha, ha. Ah, então não tá sozinha. Tá, não. Tá sozinha. Eu sou funcionária dele. Então, aqui... Como é que foi isso tudo? Então, você tá vendo que aqui, ó, foi assim. É... Ah, tem ali? Aqui tem 120 gramas. Um copo? Um copo. Um copo. Então, congelo. Depois eu vou te mostrar os congelados. Tá. Pra você ter armazenado no freezer. Quem quer, tem em casa. Que eu vendo pras famílias e vendo pra restaurante. Você sempre fez isso? Não. Eu já trabalhei com culinária. Me conta. 50 anos de culinária. É mesmo? Fazendo comida pra alimentar o povinho. Bom, você sempre, então, cuidou da saúde das pessoas de alguma forma? Sempre. Eu quero saber tudo. Sempre. Me conta aí como é que foi. Como é que é? E essa história de culinária? Então, a história da culinária foi assim. É... Eu tava casada com o pai das minhas filhas. Que eu fui casada duas vezes. E... E ele teve passando uma fase que ele não conseguiu emprego. E eu com duas meninas pequenas. Falei, Jesus, o que que eu vou fazer? Se você é adulto, você fica assim, né? Criança não. Mas criança não. Aí Deus tocou no meu coração pra mim fazer... Comidas, bolos, doces. Eu fiz... Pegando dinheiro prestado a primeira vez pra comprar os produtos. A segunda, já comecei a receber. Então, eu cozinho há 50 anos e ajudei a criar minhas filhas. Compramos uma casa. Então, eu sou muito ativa. Com o seu trabalho. Trabalho. Sou muito ativa. Eu não suporto de pensar de ficar um dia parado. Amigas, queridas, eu esqueci de dizer aqui alguma coisa. Ioiô, aos 71 anos de idade, olha só a alegria de viver. Olha só que ela não suporta ficar um dia sem fazer nada. Sem... Ela é realmente o sinônimo de reinvenção. Ela vem dizer pra gente que não importa a idade. Sim. Não importa. Importa a alegria de viver. Sim. Conta mais. Então. É apaixonante, realmente, falar com você. Eu adoro contar a minha história. É? É. E eu vou adorar ouvir. E as nossas amigas também. Ah, que bom. Porque assim, todas elas também vão falar, poxa, se é eu e eu faz, eu também posso porque a idade, ela não interfere no 71. Que em junho eu passei em 72, pra graça de Deus. Então, o que interfere é se a pessoa, ela é muito parada. Ela entra no registro de nascimento dela nos números. Não, eu tô com 50, tô com 60, tô ficando velha. Não tá ficando velha. Isso mesmo. Não. O nosso interior é de 20. A aparência física não interessa. Mas ela acaba também indo... Porque ela encara isso, como velhice. É. Ela encara. Ela encara. Ela assume que tá velha. Ela quer ser velha. Ela quer ser velha. Ela quer ser velha. Às vezes não quer ser velha. Ah, é. Também. Mas não consegue. Precisa de uma pessoa como você pra mostrar pra ela que tá lá em casa. Sim. Que ela não tem que assumir isso de ser velha. Sim. Concordo com você. Até ser velha ou envelhecer é natural da vida. É natural. É benção. Cada um encara isso de uma maneira. De uma maneira. Você dessa forma linda e cuidando inclusive da saúde das pessoas, das crianças. Sim. Que chegar da escola ela mesmo faz um suquinho. Porque as mamãe trabalham. Não tem tempo pra fazer. De ser. Não é? Então elas chegam em casa e os filhos mesmo se viram. Eu pego meu carro. Cinco e meia da manhã. Vou pro Ceasa. Só da eu. 71 anos no meio de caminhão. Imagina o Tietê. Imagina o Pinheiro. Até entrar no Ceasa. Lá só tá aquele som e tal. Ninguém. Ah, dá licença. Não tem licença não. Você se enfiou é pra... E eu compro minhas coisas ali. Mas eu adoro aquilo lá. Tudo pra minha vida isso daí. Ioiô. O que você faz é vida. Porque olha só o que você tá colocando aí. Você imaginou? Aí tem um tipo de vitamina. Tem. Outro. Tem que outro. Exatamente. Então, por exemplo, eles hoje não querem comer... Tomar suco de abacaxi com couve. Ela tem um abacaxizinho já cortadinho. Você precisa cortar. Ali que a Ioiô faz. Ela só vai se preocupar com a couve. Maravilhoso. Ioiô, como que faz então? O que será que a gente pode falar? Tirar da tua história? Com pessoas da nossa idade. Com pessoas que acham que... Que velhice. Que assume esse termo velhice. Envelhecer pode se chamar terceira idade, melhor idade, qualquer idade, qualquer coisa. Não importa. Sim. O tempo tá passando. Certo. Né? É. O que você fala desse povo? Pra se reinventar? Pra ir pro mercado de trabalho? Não. Pra sair dessa depressão? Pra ficar em casa só tomando conta de filho, de neto? Pra fazer tricô? Eu não tenho nada contra, hein? Porque eu faço tricô. Sim, sim. Adoro fazer tricô. Pode fazer tudo isso junto. Adoro fazer tricô. Barrinha de paninho de prato. Adoro todas as coisas. Sim. Mas a gente tem outras coisas. Tem alegria de viver. Tem. Viver é maravilhoso. Tem. Com todos os problemas que a gente tem. Conta. Conta. Eu digo assim. É. Eu passei por uma fase agora. Pra te dar um exemplo. Fase menina também em casa. Nossas amiguinhas. É. Que... Eu fiquei viúva faz seis meses. Seis meses. Essa foi o... É recente. É recente. Então, eu não sei que foi um dia eu ficar em casa. Eu não sei o que é tomar um comprimido pra depressão. Mas por quê? Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não posso deixar. Porque a nossa alegria. A nossa vitalidade. Dentro da nossa vida. É saúde pra nós. Concordo com você. Não é? Se nós ficarmos só em casa. Vamos fazer tricô. Amém. Nossa. É lindo. Se nós ficarmos na... Cuidar do nosso netinho. Glória a Deus. Eles vão crescer em nós. Isso. Então, temos que pensar em nós também. Eu acho que tem o primeiro lugar. Que fizemos nossas partes. Cuidamos. Criamos. Amém. E a nossa vida? E aí? Qual é o próximo passo? Agora você congela. Isso. Já coloquei a quantidade. Aí vou congelar. Eu posso... Como é que você armazena? Então, você quer dar uma olhadinha? Vamos ver. Ó. Tá vendo? Nossa. Que maravilha. Quanta saúde que tem aqui dentro. É. Quanta saúde. Que maravilha. Tudo isso você faz sozinha. Faço. Eu faço sozinha. Você vê. Começamos lá. Eu descasco a fruta. Pico. E depois embalei como você viu. Aí eu trago pra cá. Que é onde ela fica assim congelada. Essa aqui é a manga. Tá vendo? Cheia de saúde tá esse triste. Cheia de saúde. Eu amei. Assim como eu amei você. Eu também. Quero um abraço gostoso. Ioiô de Iaiá. Ah, meu Deus do céu. Isso daqui é pra vocês. Que eu faço. Bem gostoso. Mais gostoso. Mais gostoso. Um abraço aí. Isso é muito bom. Gente, olha só. Ioiô vai voltar conosco no programa. Pra nós cantarmos outras músicas. Sem ser ai, Ioiô. Sim. Vamos mudar. Nós vamos cantar outras músicas da nossa época. Vamos falar de filmes. Vamos falar de tudo que acontecia. Você lembra do candelabro italiano? Lembro. Andelabro. Andelabro. Que lindo. Pepina de Capri. Nossa. E eu como te amo. Nós vamos voltar. Ioiô vem aqui pra nós cantarmos. pra nós relembrarmos junto com você a nossa época. Pra nós junto com você também cantar. Ioiô. Vamos dançar? Vamos. Vamos lá. Então nós vamos falar pra elas. que nós vamos cantar na próxima. Músicas italianas. Pra tirar o sapatinho. Pra tirar, desencosta o sofá. Arrasta tudo. Porque nós vamos dançar. Nós cantamos dançando. Arrasta tudo porque a gente vai, ó. Nós somos aqui, ó. Nossa, a época era gostinho colado. Gostinho assim, ó. Era assim. Daqui. É se descer lá. Eu sou o cavalheiro. Então vai. Ó. Ioiô. Tenha pena de mim. Fábio. Vai embora, Fábio. Pode até se zangar. Tchau, tchau. Até a próxima. E se ele um dia souber. Que você é que é. O ioiô de iaiá. Tchau, tchau.